Meu nome é Bruno e a coleção nova está realmente diferenciada, é um projeto voltado para a Roma Antiga. Muita estampa, muita cor, refletindo bem a moda da Roma, enfim, muita estampa muito colorida. Então eu estou achando incrível, muito legal e um sucesso incrível. O Tive hoje aqui agradece, parabéns. Você é lindo e a roupa está linda. Obrigado.